Mais, mais, mais Eu quero mais É beijar na boca Então eu vou Troco o pé de cana pra dançar Agora vem Troco o pé de cana Ser feliz aqui pra frente Pra frente Eu quero mais É bola no chão Que quebra até o chão Que quebra até o chão Que quebra até o chão O chão É bola, é bola, é bola, é bola, é bola Barul, barul, segura, segura Essa foi Essa foi Essa foi A moçada Beleza, agora vai Aí, aí, bora Bora, bora Bora, bora Roberto, chega perto da mulher Roberto, chega perto da mulher É Não, não, a Patrícia pegou Chega perto, Roberto E a Rosana Ganha Só que a pessoa mais dela Vai dar um Então, aê É É É preciso organizar, né Oi, Roberto, vai lá Pé de cana, pé de cana Bate, bate, bate Sem dúvidas Sem dúvidas Boa Beleza, baiado É, Roberto É, Roberto É, você te espera, eu tenho É, daí, ele foi o tapião, viu É, o tapião E a visita, seu papo Pra dar mais uma galera A gente vai vencer na testa Se tiver, é melhor, viu Tá bom Obrigado, Roberto Bora, bichão 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 Bora, Roberto Bora lá, rapaz Bichão 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 Olha o pé de cano, né? 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 Olha o pé de cano, né?